Música Minha zelinha de hoje é o tutorial de maquiagem E a maquiagem de hoje é essa Que eu estou ali pra fazer pra vocês Um tom de verde E eu usei esse tom de verde que ele é bem diferente E apostei num batom bem forte Que eu acho que super é combinado com esse tom Então se vocês querem conferir esse tutorial De maquiagem É só continuar assistindo o vídeo E vem comigo Música 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 Música